É importante que se registre que o fator que melhor define o quadro doloroso é a percepção da própria paciente. A dor é um fenômeno individual. Nós, profissionais de saúde, temos, portanto, que respeitar quando uma paciente nos diz que a sua dor é leve, moderada ou intensa. Não devemos fazer uma leitura própria da dor, porque a dor não nos pertence. A dor é uma sensação daquela paciente. Portanto, no elenco de alternativas proposto, a alternativa correta é a alternativa C, qual seja a percepção que a própria paciente tem da sua dor.